Música Secretaria-Geral de Polícia Civil Imposta 76 novos profissionais São delegados, escrivãos e peritos Que irão reforçar a segurança Em todo o estado Após passar no concurso público E estudar por mais dois anos No Ciesp, os profissionais Estão prontos para dar mais Qualidade a Polícia Judiciária Com promoção da cidadania Ao todo foram impostados 76 novos profissionais Entre delegados Escrivães e peritos Que além de reforçar a segurança Aqui na capital Também irão trabalhar em Cruzeiro do Sul Reforçando o trabalho da Polícia No Vale do Juruá A Polícia Civil dá um grande salto No fortalecimento da sua carreira E o Acre sem dúvida dá um grande passo Para se tornar um lugar mais seguro E tenho certeza que em 2010 Nós estaremos comemorando muito Com o sistema de segurança Sendo reconhecido como um dos melhores Da Amazônia De acordo com Emílson Farias Secretário-Geral da Polícia Civil O sistema adotado pelo governo Aliado ao reforço no quadro de pessoal Traz maior especialização Ao trabalho investigativo E de enfrentamento A criminalidade Efetivamente representa um impacto No combate à criminalidade Do estado do Acre No combate qualificado No enfrentamento qualificado Ao crime no estado Nós certamente iremos movimentar Vários inquéritos Certamente iremos movimentar Muitas medidas cautelares E isso com certeza Quem vai ganhar é a população do estado Que terá uma sensação maior De segurança já nos próximos dias É importante ressaltar Que os delegados Que estão sendo empossados Tiveram dois anos De preparo De curso Para que realmente A sociedade Tenha uma equipe qualificada E que venha atender A saúde da população O que é o que é o que é o que é